Senhoras e senhores, é uma grande satisfação participar da abertura do Foro Econômico Brasil-Países Árabes. O Brasil confere especial atenção ao relacionamento com o mundo árabe, que tem participação importante na formação de nossa sociedade por meio dos muitos imigrantes que chegaram ao nosso país. Nós queremos continuar a estreitar os laços históricos, culturais e de amizade que unem os nossos povos. Também queremos aproveitar o enorme potencial que ainda há para ser explorado nos mais diversos setores e abrir novas frentes de diálogo, cooperação e trabalho pela prosperidade das nossas nações. Estou convicto de que a relação entre o Brasil e o mundo árabe se encontra hoje em seu melhor momento histórico. Nas variadas ocasiões em que conversei com chefes de Estado e de governo, tenho buscado promover uma agenda focada em resultados. E essa característica é ainda mais evidente no diálogo com os nossos parceiros árabes. A aproximação no campo político tem nos permitido encontrar novos espaços de cooperação em setores estratégicos como ciência, tecnologia, inovação e energia. A visita que realizei aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar e à Arábia Saudita no ano passado é evidência inequívoca do interesse brasileiro no fortalecimento das relações com o Oriente Médio. Recordo com enorme satisfação a confiança demonstrada pela Arábia Saudita ao anunciar a intenção de investir valor de até 10 bilhões de dólares no Brasil por meio do fundo de investimento público daquele país. A fim de dar seguimento às tratativas iniciadas na ocasião e direcionar a aplicação dos recursos de maneira eficiente, criamos o Comitê Interministerial para a Promoção de Comércio e Investimentos entre o Brasil e a Arábia Saudita. Esse trabalho conjunto trará resultados benéficos para os dois países. Na área de comércio e investimentos, temos estimulado conversas para a prospecção de parcerias com o Brasil. Mesmo durante a pandemia, os encontros virtuais se multiplicaram, o que comprova o interesse comum em adensar nossas relações. Apesar da distância entre nossas regiões, o intercâmbio entre o Brasil e os países árabes superou a cifra dos 11 bilhões de dólares no ano passado. Tenho certeza de que podemos aproveitar a moderna infraestrutura dos países do Golfo para diversificar e expandir o acesso dos produtos brasileiros aos mercados da Ásia. Cerca de 30 empresas brasileiras possuem, hoje, escritórios comerciais e unidades de produção no Oriente Médio. É com alegria que tomamos conhecimento da abertura em Dubai, em fevereiro de 2019, de escritório da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Países como Emirados Árabes Unidos, Qatar e Kuwait já apresentam expressivos investimentos no Brasil. Essas inversões, tomadas individualmente, variam de 4 bilhões a 5 bilhões de dólares. E tenho certeza que vamos multiplicar esses números. Já tomamos várias medidas que permitirão a retomada do crescimento econômico sustentável do Brasil no pós-pandemia. As reformas estruturais que estamos promovendo no Brasil garantem um ambiente de negócios atrativo e seguro. Um cenário sem precedentes aos investidores estrangeiros. Senhoras e senhores, o Brasil exporta ampla gama de mercadorias para todos os 22 países membros da Liga Árabe, com destaque para os produtos do agronegócio. Entre janeiro e agosto de 2020, essas exportações totalizaram 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Portanto, em apenas oito meses deste ano, e apesar das restrições impostas pelo Covid-19, já estamos próximos de alcançar o valor exportado em 2019, que foi de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. Hoje, a produção brasileira halal, que respeita tradições e regras da religião islâmica, é sinônimo de qualidade e confiança. Por isso, os países árabes podem contar com o Brasil como parceiro estratégico na garantia de sua segurança alimentar. Ressalto que não apenas a relação com os países árabes do Golfo oferece perspectivas de crescimento, mas também a relação com nações da África, como Egito, Marrocos e Argélia, por exemplo. O Egito é o principal destino das exportações brasileiras na África, e o segundo principal comprador árabe de nossos produtos, com destaque para a carne bovina. Também temos um acordo de livre comércio em vigor desde 2017, o que favorece a ampliação e a diversificação de nossas trocas. O Marrocos, com o qual estamos vivenciando importante aproximação política, constitui parceiro estratégico para a nossa agricultura, como supridor essencial de fertilizantes. Já a Argélia despontou, em 2019, como a principal origem de nossas importações no continente africano, além de ter sido o terceiro destino de nossas exportações, atrás apenas do Egito e da África do Sul. Percebemos oportunidades promissoras de diversificação do intercâmbio comercial e da promoção de investimentos com todos esses países. No ano passado, firmamos um acordo de cooperação e facilitação de investimentos com o Marrocos, a exemplo do instrumento que também, em 2019, assinamos com os Emirados Árabes Unidos. Estamos prontos a estabelecer novas frentes de diálogo e de colaboração, a fim de estabelecermos marcos regulatórios capazes de aprimorar ainda mais os investimentos entre o Brasil e os países árabes. Aproveito para relembrar os laços históricos e culturais que unem o Brasil e o mundo árabe. Nossa relação tem raízes profundas de amizade e colaboração. É com orgulho que ressalto a importância da grande comunidade de descendentes árabes que escolheram o Brasil para viver. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural brasileiro. Em respeito e apreço a esses laços, nosso governo ofereceu prontamente e continua a oferecer apoio aos irmãos libaneses no processo de reconstrução de seu país. Enviamos missão humanitária ao Líbano, com alimentos, medicamentos e insumos médicos hospitalares doados pelo governo e pela comunidade brasileira de origem libanesa. Além das doações, a missão levou mensagem política no mais alto nível, liderada pelo ex-presidente Michel Temer. Essa é mais uma evidência do nosso firme compromisso com todo o mundo árabe. No espírito de fraternidade, essas nossas nações, desejo a todos um proveitoso encontro e excelentes negócios. Estejam certos de que nosso governo trabalha e estará sempre disposto a trabalhar para estreitar ainda mais as relações do Brasil com o mundo árabe. Muito obrigado a todos.